África E vocee que ven la de longe Doesn vaccine a sa trela de guiar E buvada esta maraventa Apegade diriguai E buvada esta maraventa Apegade diriguai Oioioioioiende tem de ficar dessa maraventa a terra de Chaka Azul do Dongonhan, na Samora não sou Mandela do ouro, do petróleo e das pedras amarelas, anda a febre secura com comida na panela e alegria tristeza sectionou guetos e favelas o tempo passa, memórias deixam sequelas, 500 anos que nunca pagaram velas, já dei a volta ao mundo mas não tem lugar com ela, são lágrimas deỡnc doable, filho do Afroveite Digo Samba que vem do Semba, da Kizomba, Funaná, da Morne e da Marra Benta Na Europa ou na América, não importa a gente inventa Porque o negro, cem euro ou cem dólar se sustenta Sou dos anos 70, minha mãe dos 60 independentes Antes da guerra dos anos 70 E antes do Esquicola, eu, mamãe da água benta Já tem chinês mulato, nem a Buda nos aguenta África, minha terra mãe Os santos protejam esse lugar Terra da palanca em Coenha E você que vem lá de longe De janaça, trela de guia Vem com o padre, a Marra Benta África, minha terra mãe Vem com o padre, a Marra Benta África, minha terra mãe Vem com o padre, a Marra Benta Terra do verde, azul, amarelo, preto e vermelho Eu aprendi a honrar a história em nome de escola Vem com o padre, a Marra Benta Vem com o padre, a Marra Benta